Oi, Loucos por Jesus! Chegamos de novo aqui no canal mais louco do YouTube, diretamente deste quartinho onde buscamos a Deus, oramos e gravamos esses vídeos para abençoar você. Hoje eu quero falar sobre mulheres ansiosas versus homens descansados. Gente, o plano do diabo é muito, muito simples. É muito simples. O diabo tem um plano. Qual é o plano dele? Ele colocaram as mulheres ansiosíssimas, nervosíssimas, cansadíssimas e colocaram os homens descansados, pacados, sem tomar decisões de boas, na deles. Esse é o plano do diabo. E você sabe o que tem de maligno nisso? É que é exatamente o contrário do que deveria ser. Os homens deveriam ser pra cima, proativos, decisores, pessoas que governam, que vão pra frente aqui. E as mulheres deveriam ser copiloto, vir junto, entrar na mesma missão junto com o homem e trabalhar junto com o homem. Mas hoje não é assim. Hoje as mulheres estão fazendo, as mulheres estão acontecendo, as mulheres estão tendo que cuidar da família, as mulheres estão tendo que assumir tudo e por isso estão ficando ansiosas. Por que as mulheres estão tão nervosas, cansadas e ansiosas? Porque elas estão assumindo posições que não era pra elas. Não estou aqui de forma nenhuma sendo machista, acho que a mulher pode trabalhar em qualquer cargo, acho que a mulher pode ser pastora, acho que a mulher pode ser presidente, mas eu não estou falando de cargo, eu estou falando da execução. As mulheres estão tendo que tomar o lugar dos homens porque os homens estão omissos. Omissos. E os homens omissos? Ficam descansados, envelhecem, não estão nem aí, a pessoa tem 30, 40 anos de idade, ainda está preocupada com videogame, com brasileirão. Eu li esses dias uma pesquisa que mostra que o homem brasileiro só atinge a idade mental de um adulto aos 44 anos de idade. 44 anos de idade. Então assim, é uma coisa absurda, é uma coisa louca o que acontece. E as mulheres cada vez mais precoce, as meninas com 14 anos loucas pra namorar, loucas. Uma jovem com 19 anos me procurou e disse, Pastor, ore por mim, eu me sinto velha e eu acho que eu não vou casar. Eu fui orar por ela, eu falei mesmo, oh Deus, eu estou aqui com essa senhora de 19 anos e ela acha que não vai casar. A menina nem gostou da oração que eu fiz, mas eu quis mostrar pra ela o quanto ela estava sendo ridícula. Ridícula. Quem sabe você homem está aqui, é um descansado, é um despreocupado. É hora de agilizar aí, meu filho. Pôr pra frente, pra cima. E quem sabe você mulher está ansiosa, ansiosíssima, tentando fazer de tudo. Ai, tentando resolver o mundo. Boa. Jesus está querendo que você acalme também. Acalme. Entrega tudo pra ele. Deixa o senhor fazer. Pai, eu abençoo cada vida que está me assistindo, tanto homens quanto mulheres. O diabo tem esse plano de inverter. E colocar um no papel do outro. Pai, que nós possamos hoje entender que as mulheres devem ser tranquilas, que as mulheres devem ser serenas, que as mulheres têm que estar em paz. E os homens têm que reassumir o lugar que o senhor deu pra eles. Um lugar de governo, de comando. E não de ficar indeciso e sem se comprometer pelo resto da vida. Eu abençoo cada um, cada uma que me assiste. Em nome de Jesus. Se você gostou do vídeo de hoje, me dá aquele like. Se inscreve no meu canal aí. Manda esse vídeo pra um monte de pessoas que eu sei que você está com o dedo coçando pra mandar. Passa na loja do Lucinha, adquira esse livro. Não tenho fé suficiente para ser ateu. Isso mesmo. Esse livro aqui vai abençoar você pra falar aí com pessoas que não creem em Deus. E também lá na nossa loja nós temos muitas coisas bacanas, além desse livro. Temos camisetas, mais de 150 títulos de livro. Temos bíblias como essa, que é a bíblia de letra gigante. Passa lá na loja do Lucinho, porque acima de 170 reais, o frete é grátis pra você. Também se você quiser conhecer Israel, o país, vem com a gente numa caravana, eu e a minha família. Nós temos três caravanas. E se você acessar o site viajacomlucinho.com.br, você vai conhecer os roteiros, as formas de pagamento e quem sabe não vem com a gente andar nos lugares onde Jesus andou.